Isso, seis agora aqui no meu Roscoff de Tabaréu, seis e trinta e sete, posto de saúde, o prefeito tá vendo, viu velho? Ele tá pensando que naquele dia que você falava, eu falava e o prefeito não tava aqui, é? Diga, Marcos Coutinho, onde você está agora? No conjunto, Augusto Franco. Aqui, Unidade de Saúde, Fernando Franco, que é conhecida como UPA também, o Hospital Zona Sul. E aqui, muita bronca. Uma delas é a falta de médico. E as pessoas estão aqui, ó. Uns já estão decididas a ir embora, e outros estão aqui dentro. Eu vou aqui inicialmente a essa senhora. Boa noite. O que é que está acontecendo com a senhora aqui? Eu trouxe minha filha pra aplicar uma injeção e eu soube que não tem médico de plantão. Aí ela apresentou a receita, disse que tem que deixar uma cópia da receita. Que fosse tirar uma cópia por aí e viesse depois. Quem disse isso? A melcinha ali da recepção. Certo. Aí eu disse à minha filha que deixasse o original, porque ela precisava tomar a injeção, e fosse amanhã pedir outra receita à médica. Não tem médico aqui? Não tem médico de plantão. De jeito nenhum médico de plantão hoje aqui. Vamos lá saber. Isso é uma vergonha. Vou acompanhar aqui. Outras pessoas, vem comigo, Miro. Mostra aqui. Olha aqui. A senhora, a senhora Nara, né? Isso. Boa noite. Boa noite. E aí a situação? A situação é que minha filha está morrendo de dor, eu cheguei aqui e não quero atender. Mandando a gente ir para o Nestopiva. Então o que é que vai resolver? Minha filha vai morrer aqui com dor? Não querem atender por quê? Porque ele disse que está super lotado. Porque ele disse que aqui só está atendendo de gente grave. Minha filha não está grave, então? Minha filha aqui é grave. Isso. Minha vir para aqui sem ser grave, né? Óbvio que todo mundo aqui é grave. Eu estou sentindo muito a dor. Tem médico na casa? Tem médico na casa. Tem médico? Tem um médico. Se eu não me engano, tem um médico. Tem um? Eu cheguei aqui duas horas da tarde. Duas horas? A gente tem dor, com febre, dor de cabeça. E ele está super lotado. Hoje, normalmente, está super lotado. Está cheio. Mas tem que dar uma satisfação. A pessoa chega ali na recepção para ser atendida. Elas mesmo, mal atendidas, ficam mexendo no telefone. E ficam conversando, entendeu? Aí ficam ali. O rapaz que fica ali, ainda ele atende. Agora as meninas ficam mexendo no telefone. Fica pouco caso com a gente. Então, vamos saber aqui. Miro, mostra aqui. Atendimento. Minha amiga, boa noite. Como é que está o atendimento aí? A gente não pode falar. Hã? Tem médico na casa? Tem médico na casa. Tem médico? Tem médico. A pessoa está desde duas horas da tarde. Por que não foi atendida? Está super lotado, devido à virose. Ah, devido à virose, está super lotado. A diretora do posto está? A diretora do hospital está por aqui? É, a diretora. Quem é a diretora? Quem é a coordenadora do posto? Vou ligar para ela. Vou ligar para ela. O rapaz vai procurar. Vem mais uma criança aqui com os pais. A senhora veio também em busca de atendimento? Está muito doente, que está vomitando. E o que ela me falou foi que eu fosse punei. Estou privado. Eu falei a ela que eu não tinha a passar. Essa foi o que ela me falou. Foi falar com assistência social. Então, assistência social precisa saber que eu sou funcionária pública como ela. E até hoje o nosso bom prefeito não pagou. Como é que eu vou para o Néstor Piva? Como é que eu vou com minha neta para o Néstor Piva se eu não tenho dinheiro? Não tem dinheiro. Tenho dinheiro, porque até hoje não recebemos prefeito. Ela sabe que o prefeito não pagou. Só procurou a direção? Procurei a direção. Ela é muito mal educada. E só foi logo me dizendo que não está atendendo hoje. E eu só vou sair daqui quando minha neta for atendida. Essa é a situação aqui do Fernando Franco, no conjunto Augusto Franco, Zona Sul de Aracaju. Algumas pessoas informaram que não tem médico. Outras informaram que só tem um atendendo. Uma cidadã chegou às duas da tarde. São quase sete da noite e até agora nada de atendimento. O rapaz da recepção nos informou que está tentando um contato com a diretora que está aqui no posto. Mas até agora não procurou a nossa equipe de reportagem. Enquanto isso, as pessoas permanecem aguardando. Quando o fato acontece, a notícia aparece. E você fica sabendo com a imagem de Miro Ribeiro. Apoio de Alain McLaren, Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Sobre esse tema, esses assuntos, também a ordem de serviço para a bomba e a mameira, elital do lixo e outros assuntos. Algo vivo em dois minutos do prefeito de Aracaju. Aguarde.